Deixa eu te falar uma coisa, tá tão na moda esse negócio de chacrete, que até na novela agora tem uma chacrete. Tem. A Márcia para a lama, para a choque. E você participou da novela, agora dando de atriz, arrasando. Eu não participei. Por quê? Porque aí eu entrei na Fazenda. No sábado foi uma cena minha, no domingo eu tava na Fazenda. Não. Sim. Ah, mas então participou, entrou uma cena tua. Olha você na novela, coloca aí, coloca ela na novela. É, pois é. Tá certo. A Elizabeth Savala, olha só. Aí eu não vi, né? Mas disseram que aí não foi as minhas cenas. É verdade que teve chacrete que ficou brabo por causa disso? Foi. Ficaram. Olha, falaram que fazia programa, não é isso? Elas ficaram muito brabas com a para-lama, para-choque. Disseram que se ofenderam, porque chacrete não era isso, porque ela na novela disse que ela se prostituiu. Então, é aquele negócio, se você pegar um documentário do Chacrinha, que teve, uma delas falou que a chacrete se prostituiu. Tanto até que uma delas, muitas delas também entraram na justiça contra o diretor, foi a maior confusão em toda. Entendeu? E ali a para-lama, para-choque nunca existiu. E se você for botar, cogitar nome com nome, seria eu. Né? Rita Cadillac, para-lama, para-choque. É verdade. Teria uma conotação. É verdade. Eu que seria a mais ofendida, então, de repente... Me dá essa buzina aqui para eu te deixar mais confortável. Poderia ficar mais ofendida e não fiquei. Mas o pessoal se ofendia muito. Se ofenderam, as meninas se ofenderam e entraram, brigaram, falaram, sabe? Agora, Rita Cadillac fez participação em filme, novela, fazenda, você está em todas. Você fez Caradiru, Alugas Moças, Vale dos Amantes, Tessy Agata. Nossa. Nego. Vamos ver um trechinho de Asa Branca. Um violão guardado, aquela flor E outras mumunhas mais Depois de tanta teoria Que tal um pouco de praxis? Meu Deus. Eu, você, João Girando na vitrola Nossa, que linda. Primeiro filme de Edson Celulares. Tá, tava bom. Você pegou ele lá? Foi o primeiro filme dele. Você pegou ele lá? Dá vontade de pegar, vai, no filme. Não, a gente teve um... Ah, é? Isso vai estar no livro. Nossa, bofão, hein? Bonito, né? Ele era lindo, né? E como é que é filmar? Ele continua ali, mas eu acho mais bonito agora. Mais velho do que quando era mais novo. Como é que era ali lá na hora do filme, aquele bof lindo? Ah, era bonito. Era bem bom, né? É, era. É, então. E depois, Carandiru? Carandiru. Esse foi, eu acho que é um marco, né? Você é a rainha dos presidiários. Eu sou a madrinha. Madrinha. Madrinha dos... Como é que virou madrinha dos presidiários? Eu fui fazer show no Carandiru. E aí? E aí, no dia seguinte, me convidaram para... A comissão de internos me convidou. Se eu poderia ir lá de novo, porque eles gostariam de conversar comigo. Um deles, que é o chefão, chegou para mim e falou assim, você poderia ser nossa madrinha? O que é ser madrinha? Primeiro, eu quero saber o que é, né? Não, não é nada, não. É só vir de vez em quando, conversar. Quando tiver festa, tiver formatura. E eles te tratavam com o maior carinho? Maior respeito até o dia de hoje. Quando você ia lá, não acontecia nada? Nunca aconteceu. Até o diretor brincava, dizendo que quando eu ia lá para fazer show, que um mês o Carandiru ficava... É verdade? Numa boa, tranquilo. Então, vamos assistir um trechinho de Rita Cadillac no filme Carandiru. Não, eu não acredito. Muito bom, hein?